Ok, hoje é um grande dia, eu tenho a certeza que vocês já viram, primeiramente o senhor Iron Man está aqui na loja, Avengers Age of Ultron. Pois é, não sei se vocês viram, temos esta nova skin do Iron Man e havia muita gente a dizer que era um design antigo. Epá, eu acho que o design está bom, ele está muito fixe, a única cena que eu estranhei é o capacete, o capacete está um bocado estranho. Ok, vamos então comprar aqui o Iron Man, mas antes disso vamos garantir que temos Miguel Faro na shop, muito obrigado a toda a gente que usa. Caraca, olha o homem aqui, ok, vamos meter play e basicamente voltou a rifle do Stark, que era a arma do capítulo 2 que era o EOP. Temos também obviamente as armas do Iron Man, temos uma que é o kit de combate e temos outra que dá para voar. Ok, primeiramente, nós temos algumas maneiras de conseguir as coisas do Tony Stark. Eu sei que há aqui um sítio, acho que é aqui perto e acho que é, isto é um celeiro, acho que é aqui. Basicamente temos um, ah não, é ali na verdade no celeiro, basicamente temos um NPC do Iron Man que anda aí a passear e se eu não me engano ele vende, vende a rifle, a rifle do Stark e também o kit de combate. E depois, no segundo ciclo da tempestade temos também, é meio que dois airdrops que vão cair, não são airdrops, são duas naves. Oh, isto até é uma localização pelos vistos e basicamente eles vão ter o kit completo do Iron Man. Oh, está toda a gente a cair aqui mas não sabem que está, ok, eles sabem na verdade, fuck, acabaram de comprar as coisas. Não, 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 pera aí, não, não, deixa-me entrar, eu preciso matar aqueles gajos. Fuck, fuck, fuck. Olha, eu vou apanhar aqui o escudo, pode ser que não me matem ou pode ser que me matem, vá embora amigo. Mano, aquele gajo tinha comprado o kit do, foi esta gaja, não põe não, onde é que está o gajo? Mano, havia um Craig que tinha comprado o kit do Iron Man e comprou a rifle, será que é aquilo? És tu que tens amiga? Ok, não me para, what the fuck, porque é que as minhas coisas estão viradas? Oh shit, está um gajo a... Mano, esta gaja tem o... Não, 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 eu quero, não me matem, estava alguém a dar-me tiros e não era ela, não é? Ya, fuck, está ali um boi, eu só tenho 10 balas. Não, não é ele, como é que o gajo me acertou? Ele nem tinha ângulo. Mano, o que é isto? Este gajo é um bote, o que é que se está a passar? Não, 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 não. Ah, mano, eu tenho 8 balas, vai para o caralho. Segunda tentativa, epá, eu tenho de admitir, aquela morte foi muito ridícula. Eu até estou a reparar que dá para ver no mapa, ó, o sítio, ó, este aqui é o coiso onde vai cair o drone. Está ali. E então, eu acho que, ó, o outro está aqui também, já, dá para ver. Eu não sei se aqui é o Iron Man e aqui é o Iron Machine. Ó, e está aqui outro também, na verdade, ó, então há vários. Há vários, ó, está aqui outro também, há vários, mas eu acho que só dropa no... em dois deles. Oh, oh, sou a única pessoa que está aqui, acertei o drop. Deixa-me comprar o Iron Man, deixa-me, dá-me o Iron Man. Agora foge, eu vi um boi a entrar aqui, quem é que entrou? Hã? Os gajos querem morrer. Espera, eu vi ali uma cabeça a esconder, eu vi, mano, eu vi por meio frame, estava ali uma cabeça a esconder. Fuck, não, não, estás abrindo. O que é que acabou de acontecer? Eu dropei, eu dropei o Iron Man porque apanhei o coco por acidente. Oh, mano, estás a gozar, que piada. Está ali alguém com a cena do Iron Man, mano, por favor, desta vez eu não posso morrer feito atrasado, mano. És tu que tens o Iron Man, né? Ok, não era ela. E acho que há mais um boi em cima que tem o Iron Man também. Olha a atrasada ali. Adeus, adeus, ó. Agora ela vai-me roubar a mítica do Iron Man, que é muito fixe, por acaso. Isso, mano, olha, eu matei mesmo para tu roubar, sabia? Era esse o meu objetivo. Era isso que eu queria que tu roubasses. Mano, eu estou morto, pá, estes atrasados. Eu estou farto destes atrasados, mano, deixa-me entrar. Ui, consegui entrar através do coiso. Ó, pá, filha da mãe, tu vais morrer ou não, amiga? Está quase morta, pá. Mas tu tens de morrer a sério? Morre, miúda. Porra, mano, quantas vezes é que eu tenho de te acertar? Ok, temos aqui. Desta vez vamos tampar, olha, kit de combate do Iron Man. Ok, nice. Temos milho também. Milho é muito importante para curar a vida. Oh, fuck, está aqui alguém, não está? Não, eu não quero morrer. Eu tenho de sair daqui. Não, 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 não. Parte, parte. Agora, anda, anda, boi. Como é que é o Inibim? É assim, vai. Oh, mano, esta coisa não passa pelas paredes, porquê? Estás a brincar? É pá, é o seguinte, eu estou com pouca vida. Por isso acho que a melhor coisa a fazer é fugir. Eu vou usar estas coisas e depois eu gostaria de encontrar a cena de voo do Iron Man. Olha ali o boi. Ele tem a cena de voo do Iron Man. Estás a brincar? O gajo estava a voar, ele com certeza estava à minha procura. Olha ali ele outra vez. Eu não tenho voo do Iron Man, eu uso o meu jetpack antigo, não tem problema. E está aqui mais uma pessoa, mano, isso não é muito fixe. Oh, Inibim, vai. O gajo estava bem ali. Isto não passa pelas paredes, mano. Que piada. Olha ele com a cena do Iron Man, que fixe, mano. Aquilo está incrível. Oh, ele vai atrás dele. Ok, ok, vocês que lutem, eu só vou atrás. Oh, é para is lutar, não é para voltares atrás, oh boi. Morre, morre pá. Como é que ele não morreu? Eu possivelmente estou muito morto. Drop perfeito. Oh, não, 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 não. Vai para o caraco, vocês vão todos para o caraco, estão a ouvir? Tu morre. E tu, tu também podes morrer, sabias, oh boi? Como eu estava a dizer, drop perfeito. E agora, espero que não esteja aqui ninguém. E agora nós... Oh, mano, vai à merda. E agora nós precisamos de conseguir o voo do Iron Man. E pronto, para quem não sabe, isto basicamente é rifle que havia no capítulo 2. Ela era bué boa, porque meio que dá para usar como SMG e também como AR. E o único problema é que eu vi que ela foi um bocado modificada. Era igual ao do capítulo 2, só que os tiros não eram tão rápidos. Era alguma cena assim, este gajo tem o Iron Man. Oh, mano, e comprou o bote. Este bote tem o Alec. É o que vê a localização. Mano, eu estou morto, não tenho jetpack. Oh, vais levar com o I. Oh, é ele que tem o voo. E eu acabei de rebentar o meu cover. Eu vi o gajo que tinha o Iron Man a descolar, mas eu não sei para onde é que eu fui. Mano, eu não faço a mesma ideia. Oh, até o Iron Man está à procura dele, mano. Também não sabe onde é que se enfiou. Este gajo é um bote, mano. Tem de ser, ó. Pau! 90 dano que faz. Ok, ok. Ah, mas era um bote. Pois, e neste sítio também há aqui o baú do Stark. Provavelmente até é um drop melhor do que cair ali no Iron Man e comprar. E está aqui um boia. Oi? Ok, será que tu vais ser o voo do Iron Man para mim, amigo? Eu espero que sim. Vai, 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 vai. 90, nice. Agora há sim. Mano, mata o gajo, pá. O gajo está a 10 de vida. Mano. Oh pá, que palhaçada. Para. Para, boi. Oh, está ali a cair o airdrop. Ok, vamos ao airdrop. Se bem que aquele é cinzento, eu acho que não é do Iron Man. Oh, eu estou a reparar agora que esta coisa só tem 15 tiros também, mano. Isto foi bem nerfado, fogo. É que antes era mesmo BOP porque, oh, é basicamente o que eu estou a fazer. Serve com uma SMG e com uma AR. Mas foi muito nerfado, mano. Oh, aquele gajo. Eu não sei se o Unibim tem tanto alcanço assim, mas eu vou tentar mandar daqui, ó. Vamos assim, ó. Se bem que isto não passa por construções, mano. Isto é uma piada. Agora tu... E eu vi que ainda estava ali um boi a esconder-se. Um mochito. Ele tem o voo do Iron Man. Ok, este boi eu tenho de matar. Não, 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 não. Dá-me a mochila já, tu. Agora assim, ó. Tu não foges, amiga. Era este gajo que estava a voar, não era? Eu preciso saber, mano. Eras tu. Eras tu, não eras, oh boi. Ou será que era o outro? Eu não consegui ver bem. Ó, está ali um gajo. Vamos mandar-lhe o Unibim. Vamos errar também, porque errar é muito bom, não é? É bem engraçado, por acaso. Não. Ah, aquilo... Eu achei que ele tinha a mochila, mas não é mochila. É o... É a cena da máquina de guerra. Oh, mano. Vai, 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 vai. Rebenta-o com o gajo. Não lhe acertou. Como? Como é que isto está tão fraco? Eu acertei-lhe bem ao lado e não fez dano. Vai, Unibim. Tens de funcionar agora, mano. Que bosta. Como é que esta porra não funciona, mano? Pelo amor de Deus. Apanha isso. Ok, o gajo não tinha o voo do Iron Man. Esse gajo era inútil. É sim, então é impossível conseguir o voo. Ai, está aqui o stand do Iron Man. Agora é que esta porra... Oh, estás a brincar, mas eu vou lá. Eu não quero saber, mano. Eu vou lá para apanhar o voo do Iron Man. Eu tenho... Eu não tenho cura. Eu não tenho cura branca, mas eu vou lá. Eu tenho de conseguir aquilo. Se for uma vitória sem o voo do Iron Man, não conta. Ok, bora lá. Eu não sei se eu vou morrer. Está ali um medkit. Eu vou me arrepender de não ter parado para o apanhar. Pois eu possivelmente vou me arrepender mesmo, porque... Possivelmente eu vou me arrepender mesmo, porque será que os itens estão aqui? Será que não veio que alguém roubar? Oh, parece que estão mesmo a pegar conjunto do Iron Man. Oh, está aqui. Nice. Estão aqui as botas. Oh, espera aí. Eu nem preciso do carro, na verdade. Eu posso sair embora ou voar. Ok, estamos a descolar. Mano, olhem para esta cena. Isto está incrível. Agora eu posso subir. Nice. Posso descer também no controle e esquivar para a direita e esquivar para a esquerda. Mano, isto é incrível. Eu gostava é de sair da Storm, já. Oh, mano, isto é bom. É fixe. Isto é a melhor arma mítica que já tivemos no jogo. Eu tinha visto que nós temos combustível também. Eu acho que é esta barra vermelha. Ok, agora eu vou aterrar. Oh, vocês vão ver. Ah, era suposto ter uma animação, não tocou? Oh, também há azuis. What? Eu não sabia. Ok, basicamente. Eu estou com o jetpack do Iron Man. Estou ali com as botas, mas acho que é bom levar o jetpack normal também. São dois itens para voar, mas cada um faz uma coisa diferente. E está aqui um boi agora. Tu queres provar o meu raio Nivin? Por que é que eles fizeram para isto não passar por construções? Isto é mesmo ridículo. 39, ok, ok. Não está assim tão mal a cena do Stark. Com caralho. Espera aí, espera aí, mano. Não, não. Eu vou levantar a voa. Eu não tinha visto que as caixas estavam já em cima de mim. Ai, vamos embora. Mano, este voa é tão bom. Isto é incrível. Eu gostava é de encontrar um carro, porque eu não quero estar aqui a ver se morro. Shit. Mano, vieram para cima de mim a voar. Eu nem reparei. Opa, como é que o ganho me fez tanto dano? Oh, vai-te-fu... Ainda não tranquei todos. Ah, não. Fuck, na-na-na-na. Se quiserem ver como era a primeira temporada da Marvel em que saiu o rifle do Stark, cliquem aqui, ok?